Boa tarde, meu povo! Boa tarde, meus amigos! Boa tarde, minhas amigas, inscritos e visitantes, hein? É o canal Zé na Estrada, que beleza! Compartilhando com vocês essas paisagens maravilhosas do estado de Minas Gerais, tá bom? É, paisagens essas de muito café, muito ouro verde, tá bom, gente? Muito mesmo! E aqui nós estamos descendo a Serra de Itamogi, hein? Agora, hein? E aí, mas tem uma trepidação aqui, como te falavam, hein? Estamos descendo a Serra de Itamogi, arrumada aqui pra passar ali em Monte Santo de Minas. Espero que vocês estejam gostando das imagens. E nós vamos aí, ó! Alegre e satisfeito! Sabe que aqui é proibido ultrapassar, né? É proibido ultrapassar, porque é curva em cima de curva, é faixa contínua, é a sinalização vertical, e tem motorista que ultrapassa de boa, hein? Ultrapassa e vai embora! Ainda bem que ultrapassa e vai embora, né? Pior se ultrapassar, aí dá... Dá merda! Dá caca! Aí é ruim! Tá bom, gente? Mas é uma paisagem bonita pra caramba aqui, viu? Eu sempre gostei de andar nesse trecho aqui, sabe? Sempre gostei! Aí, agora que poderia passar, ó! De boa, né? Poderia! Mas... Fazer o quê? Né, povo? Como diz o meu amigo lá do Federal, canal federal.com, aí de Franca? Né, Federal? É... Né, povo! Né, povo! Né, estamos aí! Eu vou precisar ir em fronte de bloqueria, Federal! Pedindo que você tenha pra mim lá o negócio aí! Tá bom? Vou tentar negociar um baú com o caminhão lá, hein? Aí eu peço pra vocês, lá vem pra mim o baú, cara! Tá jóia? Pode ser, né? Tá uma beleza pura! Deixa com nós! Deixa com nós que a gente vai rasgar na couve! Tô suleirando a coisa por aqui, ó! Tá certo? Suleirando! Suleira o carro, motorista! E aí... Êêê! Tá o mesmo por aqui de boa, né? Não! É isso aí, ó! Lado no passo ali à esquerda... O gadinho é melhor ali, ó! O gadinho ali tá só na... Na espreita! Isso aqui é pé de churrasco! Ainda bem que tá começando a refrescar, viu? Tava o calor do Peru! Pessoal! Tá vendo o barulheiro que faz? Esse caminhão aqui, pessoal! É baú quebrado! Tá forte, ele bateu! Ai! Olha só! Aí, ó! Eita! Ele, né? E que custa esperar a faixinha ali, hein? Custa nada, né? É... Aqui tem ruído mesmo, tá bom, gente? Tem ruído! Convido fechado, convidamento... Tem ruído no vídeo! Tem ruído! Tem como fazer sem ruído, né? Sem ruído eu fazia! Quando eu tinha um caminhãozinho lá, o 850... Caminhão 2013... Aí tinha ruído, não tinha ruído, né? Aí fazia vídeo silencioso! Agora aqui não tem jeito! Vocês assistem o vídeo lá com o Kiko Bonésio, por exemplo... Eu acompanho os vídeos dele! Sou espírito no canal do Kiko! Tenho muita admiração por ele! Né? É... Assiste o vídeo do canal do Kiko Bonésio... Nem escuta motor! Nem tem motor, né? E vários outros aí... Canais... Caminhões novos... A acústica dos caminhões novos é muito boa! Não faz barulho aqui dentro! O cara pode falar baixinho, normal! Olha, eu vou fazer aqui no Trabão Azul... Eu já tenho que alterar meu tom de voz! Tem que alterar! Porque senão o bicho pega, né? Mas também esse aqui é um caminhão... Esse aqui é um caminhão 1981, hein? Ele tá com 40 anos de uso! E olha que esse aqui tá silencioso! Porque eu vendei aqui dentro tudo por dentro, né? Vendei pra caramba! Tapete aqui embaixo, sualho... Vendei e não pude vendar! Então até que ele não faz muito barulho aqui dentro! Mas mesmo assim ele faz! Mesmo assim ele faz barulho! Eu lembro quando eu tava no 850 lá... Pelo dia que eu gravei o vídeo, esqueci o primatizador ligado, hein? Aí teve um espírito que perguntou... Estou dando barulho de vento aí, ó! Um barulho de... O primatizador! Oxi! Olha aí como é que vai fazer! Aqui nem adianta fechar os ídolos porque o barulho é a mesma coisa! A única coisa que eu ia dando é fechar ali o refresco a chifre, né? Se não o vento bate direto no... O celular ali, ó! Que trepidação, pô! A senhora parece que tá boa, mas... Passa demais! Me venta! Aí a gente... Então esse aqui não tem condição de a gente fazer! Tá? Fazer o... O vento sem... Sem barulho! Só coisa barata, né? Aí, pessoal! Do nosso lado direito aí, ó! Não sei se dá pra ver uma beiradinha da cidade! Monte Santo de Minas! Tá bom? Passando aqui pro Monte Santo! É! Devagar com dor, porque tem um radar ali na frente! Não sei se é sessenta por dor, não vi a troca, mas... Monte Santo! Mas esse caminhãozinho aqui é um caminhãozinho macho, viu? Aí... Só me traz alegria esse caminhãozinho aqui! Agora eu vou ter que dar uma olhada lá na embreagem, sabe, pessoal? É, embreagem! Chegar essa viagem, eu vou levar ela lá no Carlinho... Vou levar ela no Carlinho pra... Carlinho mecânico... Vou levar o Carlinho pra ver a embreagem, porque a embreagem dele tá muito... Ela carregava, tava até patinando... Se eu apertasse, ela patinava, tá, na embreagem? Então... Eu vou levar, porque ela soltava muito... Soltava embaixo, normal! Aí começou a dar problema... E a gente... Começou a dar problema, a gente reculava... E ia subindo um pouquinho, e ficava bom! E agora... E agora tá aí... É... Agora tá aí... Soltando muito em cima... Nossa! Se eu relar o pé ali e fazer só a folga... Já batia no embreagem... Então... Mas aí ela tá piorando... Ela tá me dando o sinal... Que ela vai pedir arrego! Tá me dando o sinal que vai pedir arrego! Então antes que ela me peça arrego na estrada... Nós vamos fazer uma manutenção preventiva nela! Vamos ver o que que vai acontecer! E aí o que que for feito lá... Nós vamos fazer um vídeo lá! Pra vocês verem! Tá bom? Nossa! Passou até 10 minutos já! 11 minutos! E aí pessoal! Aí! Monte Santo de Minas! Vamos esperar terminar de passar a cidade ali ó! Na peradinha dela! Se fosse mais cedo eu ia entrar aí na cidade hein! Tem um amigo meu... Lá de Posto de Caldas... Que ele é padre aqui em Santo... Monte Santo tá? Padre Clóvis... Ele é natural de Posto de Caldas... Nós fomos amigos na juventude... Quando a gente participava da comunidade de jovens... Né? E ele... Teve a vocação né? Foi pro seminário e se ordenou! E ele é padre aqui! Então... Muito meu amigo! Se fosse mais cedo... Se eu desocupasse até Norte do Almoço lá... Eu ia passar aqui dentro do Monte Santo tá? Pra visitar o Padre Clóvis... Mas... Vou passar lá agora não que... Tá tarde, 6 horas já! Fica ruim! Tá bom povo! Aqui! Um abraço pra todos vocês! Que Deus abençoe! Tudo de bom, tudo de belo! E o dia que você estiver assistindo esse vídeo... Seja um dia abençado em sua vida! Até o próximo vídeo pessoal!